Olá caríssimos irmãos, salve Maria, ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças, rogai por nós. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Confira as revelações que o Senhor Jesus, Rei de todas as nações, fez para Susan Skinner sobre o aviso e tudo o que acontecerá no mundo em breve. Essas aparições foram acompanhadas e aprovadas pelo sacerdote e grande teólogo da nossa igreja, o Padre Peter Damian, campeão da devoção de Jesus, Rei de todas as nações e diretor espiritual dessa devoção. Morreu em 8 de maio de 2018. Padre Peter acreditou sem dúvida nas mensagens e em todas as revelações da devoção a Jesus, Rei de todas as nações. Em 15 de agosto de 1993, a igreja concedeu o Imprimatur assinado pelo bispo Dom Henrique Hernandes Rivera, o qual decretou como revelações originais e sem erros de doutrina, concedendo o Imprimatur em 9 de setembro de 1998. Confira a mensagem de Susan Skinner. Ela escreveu em seu diário. Jesus diz então para ela, Amada Lírio do Pai, Toda história da salvação, do começo ao fim, é realizado dentro do trido os três dias. Minha mãe marca a trajetória, preste atenção nela. Todas as coisas estão se tornando transparentes para aqueles que me conhecem. Se você me conhece, você sabe que o Pai e o Espírito Santo habitam em você. Não tenha medo ou ansiedade quanto ao futuro. Eu já estou aí. Eu te seguro na palma da minha mão. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Eles fizeram um Deus da ciência, que colherá a destruição, como aqueles que adoravam Baal. Viram que o Deus de Israel é um fogo consumidor. Você também testemunhará isso nesses dias. Você não terá nenhum outro Deus além de mim. O céu e a terra tremerão. Então virá o silêncio. Todos verão quem eles são. Você verá o que fez para mim, o que fez para com o meu corpo na cruz. Quanto mais comunhão você recebe em estado de graça, mais graça você terá para suportar essa visão. A visão do meu corpo quebrado. Você verá o que fez comigo, o que fez a si mesmo, fez aos outros. O choque disso será incomensurável. Será o seu jardim do Getsemane, vendo o que vi, realizando dentro do trido. Você deve recorrer à minha misericórdia nessa hora, pois a hora da justiça virá rapidamente para aqueles que rejeitam minha misericórdia. A terra vai tremer, o fogo vai cair, tudo ficará escuro por três dias. Se durasse mais, você não poderia suportar. Prepare seu coração para ser um santuário, um refúgio. Eu te amo e você é minha. Essas foram as palavras de revelação do Senhor Jesus para Susan Skinner. Eu te amo e você é minha.